Queremos agora rezar uma salve, rainha, por todas as almas benditas do purgatório, pelos agonizantes, pelos que morreram hoje, pelos que ainda irão morrer, também por todas as pessoas doentes, que sofrem desamparadas sem ter um intercessor. Salve, rainha, mãe da misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve, a vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, suspirando e gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvi. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. E sejam dispersos seus inimigos. E fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos sentar. Vamos pegar a palavra de Deus. Carta de Efésios. Podem pegar comigo a palavra de Efésios, capítulo 6, versículo 1. Efésios 6, versículo 1. Eu quero que vocês leiam esta carta agora. Porque esta carta é uma oração. E nós vamos ler juntos. Efésios 6, do 10 ao 20. Efésios 6, do 10 ao 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir as ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades. Contra os príncipes deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta às cinturas singidos com a verdade, o corpo vestido com a coraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inframados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai a intensa vigília de súplica por todos os cristãos e orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro e que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Palavra do Senhor. Nós vamos pegar esse texto agora. Primeiro, vamos avaliar algumas coisas muito importantes nesta palavra. É um texto que nós deveríamos rezar todos os dias, todos os dias. Armadura do cristão. O nome já diz tudo. Que é a palavra que nos guarda. A palavra que nos reveste. Daquilo que é necessário para podermos lutar no percurso do dia. O demônio veio para matar, roubar e destruir. Isso está no evangelho, está na palavra de Deus. O demônio veio para quê? Matar, roubar e destruir. E também ele veio para confundir. Ele é astuto. Ele sabe por qual caminho ele vai roubar a paz e a verdade do nosso ser. Por isso, não é porque viemos para um retiro desse, de silêncio, que agora o inimigo está lá fora. Ficou lá para o lado de fora. Pelo contrário. O próprio Santo Antão, um monge que iniciou a vida, uma vida mística e profunda de silêncio, que abriu esse caminho dentro da igreja para que muitos pudessem também fazer uma experiência do silêncio, fugindo, como nós fugimos para esse sítio, fugindo para o deserto. E nós percebemos que Santo Antão, como depois São Bento e assim por diante, foram homens que dedicaram a vida renunciando ao mundo completamente para poder viver uma vida abandonada com o Senhor. Sofreram muito os ataques do inimigo. E às vezes, quando nós ficamos em silêncio, manifesta aquilo que eu disse ontem, aquilo que a gente é. Vem manifestar de alguma forma aquilo que está escondido dentro de nós. A raiva, a mágoa, o ressentimento. Vem no nosso pensamento coisa que a gente nunca pensava que viria. Então, no silêncio, ele, quando a gente entra dentro dele, a gente descobre quem a gente é. E aí, para viver uma vida num carmelo, uma vida de uma austeridade maior, a gente percebe que só consegue viver assim quem tem muito equilíbrio. O silêncio, ele vai treinar quem é equilibrado. Pessoas desequilibradas não conseguem dar conta do silêncio. Elas entram num grau forte de desarmonia com ela mesma, que ela não consegue ficar ali. Pode ver que tem pessoas, muitos de vocês, as primeiras horas do dia hoje, estava mais tranquilo ficar em silêncio. Vocês vão ver como vai passando. O dia, já não consegue ficar muito num canto. Não só pelo fato de estar calor. Mas o nível da ansiedade também começa a crescer. Porque não tem o celular para mexer. Você vê como que a gente tem uma vida de escravidão do relógio. O tempo inteiro a gente está olhando no relógio, porque a gente faz as coisas tudo muito correndo. E aí hoje a gente acordou, não tem nada o que fazer. A gente tem uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus. Ah, como é bom viver assim, né? As pessoas fazem tudo por nós. Tem gente aí correndo para fazer comida. Tem gente correndo para rezar por nós enquanto a gente está aqui. Tem uma equipe de intercessão o tempo inteiro rezando por você. E isso é maravilhoso. A gente está sendo cuidado, zelado. O próprio lugar já nos dá esse cuidado. Se vocês prestarem atenção nos detalhes das coisas desse retiro, é muito trabalho, é muito investimento para uma vida, que é você. E vale a pena todo esse esforço. E muito mais para te levar a uma experiência profunda de Deus. Deus quer falar com você. E Deus vai falar. Talvez não aqui. Mas esses dias que você está de silêncio, não significa que você vai sair daqui com a resposta na mão. Mas significa que, de alguma forma, você está dando oportunidade para os anjos trabalhar ao teu favor. E talvez você vai escutar Deus lá tomando banho durante a semana na tua casa. Talvez com carteira levando uma carta para você. Talvez numa missa. Mas a importância do silêncio é que ele vai gerando dentro de nós sensibilidade pelas coisas do céu. Nós vamos sair daqui e nós não vamos ter mais tanta ansiedade para querer ficar falando. E olha que é apenas um dia e meio. Imagina quando a gente faz mais tempo de silêncio. E quanto mais silêncio nós vamos fazendo, mais vai se desenvolvendo esta mística profunda entre eu e Deus. Mas para isso eu preciso conhecer alguns ataques do inimigo. O demônio, ele é astuto. E eu preciso também saber que ele existe. A primeira coisa, a própria palavra de Deus me revela. O demônio é mau e ele existe. Se nós pegarmos a carta de Deuteronômio, capítulo 18. Se pegarmos a carta de Levítico, capítulo 19, versículo 20. Nós vamos perceber algumas coisas importantes nestas cartas. Que Deus nos dá a orientação certa para a gente viver bem nesta terra. O que é que acontece? Já está lá em Deuteronômio, capítulo 28. O que acontece é que o homem, ele sai desse plano da obediência à voz de Deus. E ele segue uma obediência muitas vezes aos homens. A ele mesmo. E por isso, ele vive uma vida, muitas vezes, de miséria. Meus amados, Deus, ele deixou o caminho. Três coisas que nós precisamos viver, que está aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 8. Outrora eram eras trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. E quem é a verdade do nosso caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade da nossa vida. Então, quando eu quero seguir um outro caminho, eu não estou seguindo o caminho da obediência à voz do Espírito. O caminho da obediência, que está em Deuteronômio, capítulo 28, vai me trazer todas as bênçãos do mundo. Por que eu não tenho as bênçãos necessárias para viver cada situação da minha vida? Primeiro, porque eu sou desobediente. Eu não obedeço a voz de Deus. Eu não cumpro o que ele deixou nos dez mandamentos. Eu não vivo a lei de Deus. E por isso, eu vivo com a minha verdade. E a razão, muitas vezes, quer justificar tudo, explicar tudo. E para as coisas do céu, para as coisas de Deus, não tem explicação. Eu vivo a minha fé a cada dia. Eu deposito nas mãos de Deus tudo. Mas eu não tenho como explicar um caminho que Deus já deixou traçado para mim. Eu tenho, no percurso do caminho, como ir desvendando o mistério. Por isso que eu tenho que fazer o caminho para conhecer quem é Deus. Quem é o Senhor da minha vida? Mas esse conhecimento, ele se dá com muito esforço, muita renúncia, muita dedicação. Não é do dia para a noite que eu desenvolvo uma mística profunda de escuta da voz de Deus. É com muita intimidade com a palavra. É o primeiro ponto. Aqui, em Efésios, capítulo 6, onde eu li a palavra, diz assim. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais desistir as ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades. Contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a coraça da justiça. O caminho do homem é o caminho da justiça. O caminho da mulher é o caminho da justiça. E cingidos com a verdade. Eu preciso viver uma vida de verdade, não de mentiras. Então, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a coraça da justiça. E os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. Meus amados, o que é fé? Fé é o fundamento daquilo que não se vê. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é o fundamento daquilo que eu não vejo. Não adianta eu querer explicar o que é fé. Fé eu não sinto, não é sentimento. Fé é uma atitude de obediência. Eu caminho pela palavra de Deus. Eu obedeço esta palavra cegamente. Porque ela é meu GPS. Ela me guia pelo caminho certo. Eu sei que se eu seguir a palavra de Deus, eu não preciso seguir mais nada na vida. Porque a palavra de Deus, ela me dá a direção única e verdadeira. Está tudo. Até a forma de como eu devo me alimentar, está na Bíblia. Se eu estudasse mais a palavra de Deus, se eu realmente fosse amigo de Deus, eu não passaria tanto aperto da minha vida. O próprio Cristo mostra isso para nós. Em Lucas capítulo 4, nós vamos ver no versículo 1. Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Não adianta eu acordar de manhã e eu não fazer o nome do Pai. É a primeira invocação do Espírito Santo para me fortalecer. Então eu inicio meu dia não como pagão, mas como cristão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não preciso também fazer esse nome do Pai de qualquer jeito, como muitas pessoas fazem, sem prestar atenção no que está fazendo. Vocês estão entendendo? O nome do Pai é uma cruz que eu traço sobre o meu ser. E quanto mais vezes eu fizer isso durante o dia, mais eu estou colocando o meu corpo, a minha vida, sobre a proteção de Cristo. Padre Hilton, meu fundador, ele diz assim, nós antes de rezarmos qualquer oração, deveríamos invocar estas cinco forças, pelo menos. Senhor, eu vou rezar no poder da Tua Palavra, no poder da Tua Cruz, no poder da Tua Chagas, no poder da Tua Morte e no poder da Tua Ressurreição. Eu deveria, pelo menos, invocar estas cinco forças, no poder da Tua Chagas, que é o Seu Sangue, que foi derramado por mim, no poder da Tua Cruz, no poder da Tua Morte, no poder da Tua Ressurreição. E eu estou agora me revestindo com estas cinco forças, onde o Senhor se derramou numa cruz, se doou numa cruz em meu favor. Então, eu me aproprio. Nós precisamos apropriar do nosso patrimônio espiritual, que a gente deixa muito de lado. Eu me aproprio, Senhor, desta força espiritual para a minha vida no dia de hoje. E isso é muito rápido. E depois, rezar uma oração do Espírito Santo. Pelo menos, se eu não consigo rezar o Vene Criater, que para mim é uma oração poderosíssima, da Beata Helena Guerra, que eu reze, pelo menos, a oração vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Fazer a oração prestando atenção no que eu estou rezando. Fazer a experiência profunda de dar tempo para aquela oração se encarnar dentro de mim. Às vezes a gente reza tudo muito mecanicamente, rápido. Para que eu invoco o Espírito Santo? Para eu ter sensibilidade daquilo que eu irei fazer durante o dia. Para não passar despercebido. as manifestações do amor de Deus em prol da minha vida, em prol da minha família. Então, eu invoco o Espírito Santo para poder lidar com cada coisa que vai me acontecer durante o dia. Uma das coisas maravilhosas que eu vejo para quem pode fazer todos os dias, o Rosário do Espírito Santo da Beata Helena Guerra. O Rosário do Espírito Santo. eu vou pedir os dons extraordinários. O dom de ciência, o dom de sabedoria. São dons maravilhosos que eu preciso ter muito aceso dentro de mim. Principalmente a palavra de sabedoria 9. Que é uma palavra que eu devo rezar com ela. Vocês devem rezar muito essa palavra no dia de hoje. Pedir esta sabedoria que Salomão pediu ao Senhor uma sabedoria profunda de todas as coisas para poder discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Meus amados, quando a gente reza assim, a nossa vida ela se transforma. A cada minuto do dia eu sei por onde o inimigo está querendo me atacar. Eu tenho consciência por onde o demônio quer roubar os valores que o próprio Deus me deu. Então, eu não posso começar o meu dia sem invocar primeiro o Espírito Santo de Deus. Ele vai me dar a sensibilidade daquilo que eu irei fazer. Então, se eu invoco o Espírito Santo, se eu comecei o meu dia no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então agora eu preciso rezar uma oração de proteção. Oração de Efésio, capítulo 6, Armadura do Cristão. Ou, uma oração que eu deveria rezar todo dia de manhã, Coraça de São Patrício. Estamos vivendo num tempo, eu preciso rezar a Coraça de São Patrício. Toda manhã. Eu preciso rezar além da Coraça de São Patrício, rezar uma oração ou de Santo Agostinho, que está lá na minha coletânea de orações, ou de Santa Catarina de Sena. Uma dessas orações para quê? Para que meus inimigos, tendo olhos, não me vejam, tendo pés, não me alcance, tendo mãos, não me pegue, assim por diante. Eu preciso de alguma forma neutralizar o mal que vai querer chegar naquele dia para roubar a minha paz, a minha alegria, os dons que Deus me deu, os frutos que Deus me deu. Então, eu preciso estar atento o tempo inteiro, vigilante, o tempo inteiro para não cair em tentação. Como diz a palavra de Mateus, capítulo 6, a palavra do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo o mal, livrai-nos de todos os males. Então, isso, ai, irmã, é muita coisa, não, não é muita coisa. Quando a gente reza desta forma, a gente começa a viver bem nesta terra. A gente começa a viver um dia diferente, um dia de mais alegria, de mais paz. Então, rezei pela manhã estas orações, com certeza, criei dentro de mim uma proteção, criei em volta de mim uma proteção, rezar a oração de São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, defendei-me neste combate, são orações que eu posso rezar o dia inteiro, a alma de Cristo, meus amados, não é só para depois que eu comungo Jesus, o dia inteiro, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó meu Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que junto com todos os vossos santos, vos louve, por todos os séculos dos séculos, amém, então, eu preciso entender, que o mal está onde? Nos ares, aonde está o mal? Nos ares, eu consigo ver o mal aqui agora? gente, tem muita gente que não dá valor para isso, ah, mas, a gente não pode ver mal em tudo, claro que não, o equilíbrio das coisas é, não ver pecado em tudo, e também, tem gente que não vê pecado em nada, então, o erro é muito grande, eu preciso ter equilíbrio das coisas, nem tudo é pecado, mas também, eu preciso saber, que o mal existe, que a força do mal vem para me roubar a graça daquele dia, então, estar atento, e aí, a própria palavra de Deus fala, para a gente ter, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz, prontidão, o escudo da fé, sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inframados do maligno, tomar enfim o capacete da salvação, porque, eu preciso estar com a minha mente protegida, o capacete vai aonde? Na cabeça, para não cair do mundo da perdição, meus amados, quanta mente contaminada, tem pessoas que não faz mais nada na vida, 24 horas ligado a filme pornográfico, a programas que vai adoecendo o teu cérebro, vai tirando a beleza do que você é, você nasceu para contemplar a glória de Deus, você não tem na tua natureza normal, a tua natureza foi já contemplada pelo céu, já foi marcada pela eternidade, pela força do teu batismo, para você ser santo, para você já ver o Senhor aqui na terra, nas pequenas coisas, na natureza, no teu irmão, naquilo que acontece no dia a dia, mas o que que acontece o inimigo sabendo que ele pode roubar o teu pensamento bom, de ficar o tempo inteiro pensando em Deus, como a música do Padre Zezinho, estou pensando em Deus, estou pensando no amor, o que que acontece quando a gente lê mais filmes de santo, a gente fica pensando naquela cena, quando eu vejo o filme da Baquita, Santa Baquita, lá no Youtube, eu fico pensando, uma menina viver todo aquele caminho de cruz e continuar sendo uma mulher de Deus, só pode ser o sobrenatural movendo o ser daquela menina, não tem explicação, portanto, se a minha mente está cheia de Deus, se eu vejo coisa da internet boa, se eu escuto o meu sentido, os meus sentidos tem que estar protegidos, se eu escuto a música do Espírito Santo, uma música que vai curando o meu coração, essa música fica como um ecoar do céu dentro de mim, mas quanto menos, eu escuto música de Deus, quanto menos eu vejo coisas de Deus, porque os olhos, ele me faz pecar muito, então, se eu fico lá o tempo inteiro, vendo um filme pornográfico, o tempo inteiro, vendo o que não presta no jornal, o tempo inteiro, vendo um filme de terror, o tempo inteiro, vendo aqueles filminhos de demoninho, que muitas crianças veem por aí, você nem presta atenção, como que fica a minha mente? Ela vai criando uma mentalidade pagã, ela vai perdendo a herança maior, de ver e ter a sensibilidade que aquilo não é do Espírito Santo, então, eu preciso ler a palavra de Deus, os meus olhos precisam ler, estudar a palavra de Deus, dia e noite, para ter o que? Uma mente sadia, eu estou aqui com o livro da irmã Faustina, irmã Faustina, diário da irmã Faustina, meus amados, que riqueza que é esse diário, nós estamos vivendo um tempo que nós temos que ter na mão, para mim, principalmente esse livro, o tempo inteiro abrir, escutar a voz de Deus, ele tem que ser um livro de cabeceira da minha cama, imitação de Cristo, uma pena que eu não consegui trazer para vocês, uma pena mesmo, mas vocês podem comprar pela Ave Maria, imitação de Cristo, é um livrinho dos santos, de cabeceira de cama, aprender a escutar a voz de Deus, através desse livrinho tão pequeno, uma riqueza, imitação de Cristo, e a Bíblia, nós precisamos andar com a gente, é pesado, é pesado, eu sei o quanto que pesa a minha mala, quando eu vou viajar, mas eu não desgrudo dessas três coisas por nada, porque eu preciso nutrir a minha alma com a voz profética de Deus que vem através dos santos, com a palavra de Deus que é meu bem maior, e se o dia inteiro eu vou treinando os pequenos minutos da minha vida para saber o que Deus está falando comigo, eu não caio nas armadilhas do inimigo, vocês estão entendendo? Eu preciso ter uma bolsinha com aquilo que vai me fazer bem durante o dia, então eu tenho que aprender a ser esperto, caminhar, eu aprendi muito com o Freio, Josué, que vai estar pregando um retiro comigo no primeiro final de semana de outubro lá em Maringá, o Freio Josué para mim é um exemplo nos dias de hoje, é um homem muito místico, mas da onde que ele desenvolveu essa vida mística? Ele está o tempo inteiro escutando Deus através da Bíblia e do diário da irmã Faustina, o tempo inteiro. Meus amados, nós precisamos estudar mais. A Bíblia diz, o homem peca por falta de conhecimento. A gente não investe mais em livros. Aqui eu ainda parabenizo muito vocês de Rondonópolis e região que estão aqui. Eu trouxe muitos livros que eu falei para a irmã. Lá em Rondonópolis é uma das coisas que eu acho muito bonito em vocês é que vocês compram muitos livros. A gente vai em alguns lugares que a gente leva todos esses livros volta do jeito que foi. As pessoas não têm mais paciência de parar e ler. Eu aproveito eu tenho muito pouco tempo mas eu aproveito mesmo com tanto sono dentro do avião eu aproveitei para ler. Eu estava com esse livro de Santo Antão que é um livro que veio na biblioteca que é uma das coisas que eu oriento vocês a assinar que não é tão caro fazer assinatura dessa biblioteca cristã que é muito simples e todo mês vem um livro então o que que eu faço pelo menos a leitura de um livro por mês e olha que coisa boa funciona porque eu preciso dar conta de ler esse livro pro próximo mês ler o outro então foi uma coisa que quem iniciou está de parabéns primeiro pela caixinha assim como as meninas prepararam esse ambiente aqui tão bonito esse pessoal eles já põem numa caixinha eles colocam um livrinho pequeno junto colocam uma carta junto gente um cartão eu fico assim olha vem o marca página eu fico pensando no mimo e carinho de Deus e me mandar todo mês isso como é maravilhoso a gente ser surpreendido e você vai formando a tua biblioteca porque eles colocam livros que muitos de nós não conhecemos mais como imitação de Cristo que foi um dos que chegou pra mim e assim por diante cada mês tem um livro maravilhoso que chega e você não paga tão caro e faz um investimento em você mesmo a gente precisa investir na nossa espiritualidade e se tem uma coisa que eu invisto em mim é na leitura de livros livros bons eu sei que cada livro que eu leio que eu coloco dentro de mim ninguém vai poder tirar mais e se algum dia houver alguma perseguição que será retirado todos os livros da face da terra aquilo que eu acumulei dentro de mim esta ciência esta riqueza imensurável ninguém vai poder arrancar de dentro de mim ela já está dentro de mim e é com ela que eu vou levar todos os meus bens para o céu com ela que eu vou entrar no céu eu não vou entrar com este livro mas com aquilo que eu li e armazenei vivenciei e pratiquei eu vou apresentar diante de 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 saia desse retiro de silêncio com a determinação faz uma biblioteca pra você biblioteca católica só entrar lá quanto que é 59 e 90 já com frete olha o que que é isso é nada diante do que você vai receber e tudo assim da melhor qualidade agora eu preciso entender eu quero viver uma vida dessa pra mim eu irmãzélia quero é livre você faz essa decisão mas nós precisamos decidir por aquilo que ninguém vai roubar de nós para me guardar a cada minuto da minha vida entender o que santo antão está falando aqui é muito sério porque eu às vezes vivo esta vida sem dar a verdadeira importância que o mal existe vocês creem que o mal existe gente e o inimigo está louco para roubar a nossa alma e por isso nos confunde primeira coisa que o demônio não gosta é da bíblia católica porque ela é uma bíblia que tem força dentro de nós ele não gosta da bíblia católica odeia a bíblia católica então a primeira coisa que o demônio tem raiva e ódio é de bíblia católica mesmo mesmo as bíblias dos nossos irmãos evangélicos falta sete livros então não é a mesma coisa que a católica entender isso a nossa bíblia ela é completa graças a Deus agora eu preciso entender porque eu preciso conhecer as coisas por isso que nós fizemos todo esse caminho do kit de estudo da palavra pelo menos aquilo que é necessário meus amados estudar ler a palavra de Deus pra você entender o que que Deus está falando o que que Deus está dizendo pra você usar a palavra Santo Antão ele diz assim pra nós quando ele está no deserto ele escuta uma música olha o que demônio tem poder pra tudo viu gente a gente precisa estar muito atento ele escuta uma música como se um disco estivesse tocando no deserto de onde vem isso ele pergunta esta não é uma estrada frequentada e não há sinais de que haja passado gente por esse caminho é de grande tamanho e não pode haver caído inadvertidamente em verdade ainda que fora perdido o dono teria voltado a procurá-lo e seguramente o haverá encontrado por esta região é deserta isto é engano do demônio não não vais frustrar minha resolução com estas coisas demônio teu dinheiro pereça contigo como está na palavra de 8 atos dos apóstolos 8 versículo 20 e ao dizer isso então o disco desapareceu como um fumo quando Jesus é tentado no deserto ele vence o demônio com 3 versículos da palavra de Deus Jesus cheio do Espírito Santo consegue enxergar que ali está uma armadilha do demônio e usa da palavra de Deus ele sendo a palavra ele usa da palavra para dizer para nós meus amados aprende a usar da palavra de Deus para vencer o inimigo logo enquanto caminhava viu de novo não mais outra ilusão mas ouro verdadeiro espalhado ao longo do caminho olha o que o demônio tem poder gente ele sabe qual é a nossa fraqueza o demônio tem poder de pôr uma mulher ele se transfigurar numa mulher nua e pôr na tua frente se ele sabe que esse é um caminho da tua queda o demônio tem poder para tudo aí então ele viu o caminho espalhado de ouro eu creio que até Deus deu uma inspiração hoje para que fosse vocês viram um caminho cheio de pétalas de rosa não é por acaso aquelas pétalas de rosa Deus mostrando para você que o caminho dele ali é um caminho autêntico e verdadeiro para chegar nessas pétalas de rosa teve que ter a rosa espinhos a gente não colhe rosa não pisa sobre as rosas se antes a gente não passa por uma via cruz mas o ouro é espalhado no caminho de antão e olha o que que ele faz pois bem fosse o próprio inimigo lhe chamando atenção ou fosse um bom espírito atraindo o lutador ficou demonstrado ao demônio que ele não se preocupava nem sequer das riquezas autênticas ele próprio não o indicou e por isso não sabemos nada senão que era realmente ouro o que ali havia quanto tantão ficou surpreendido pela quantidade de ouro que estava espalhado mas passou por ele como se fora fogo e seguiu seu caminho sem olhar para trás ao contrário pôs-se a correr tão rápido que em pouco tempo perdeu de vista o lugar e dele se apareceu desapareceu e dele desapareceu assim firmando sempre mais em seu próprio propósito a pressão em direção à montanha e ali se colocou em oração então ele via o tempo inteiro seus inimigos seus inimigos estava de alguma forma tentando tirar ele de uma prática assética de uma vida de sacrifício então o demônio aparecia com frequência como com ruídos barulhos tumulto gemidos era uma perseguição atrás da outra fora-se então fortalecido com o sinal da cruz enquanto ele ficava sem sofrer dos demônios mal algum sem se cansar nem se alterar na contenda porque a ajuda que recebia do alto por meio de visões e da debilidade de seus inimigos dava-lhe grande alívio em suas penas e ânimo para entusiasmo ainda maior portanto ele aprendeu a cantar a cantar os salmos a rezar com a oração da palavra de Deus e assim então se enchia de ânimo e entusiasmo seus amigos vinha uma outra vez supondo encontrá-lo morto mas ouvia ele cantar levanta-se Deus e seus inimigos se dispersam fogem de sua presença os que odeia como a fumaça eles se dissipam como se derrete a cera ante o fogo assim perecem os ímpios diante de Deus salmos 67 do 2 a 3 e ainda todos os povos me rodeavam em nome do Senhor e eu os expulsei salmos de 117 versículo 10 assim passou quase 20 anos só praticando uma vida cética então passou todo esse tempo comendo apenas pão e bebendo água e vencia o tempo inteiro as ciladas do inimigo o demônio sabendo que ele estava destinado para uma vida de sacrifício e que olha como que o demônio tem poder gente sabendo que ele só comia pão então o demônio colocava pão ali numa cesta para ele comer e ele sabia porque ele estava movido por Deus que aquele pão não era alguém que tinha levado para ele era o próprio demônio que tinha colocado nós precisamos estar atentos o inimigo sabendo que pouco tempo me resta e ele virá primeiro ele vai fazer de tudo para roubar os bens espirituais maior da nossa vida confissão sacramento da confissão o demônio falar de tudo para você não confessar o teu pecado não ser verdadeiro diante do padre nós estamos tendo a graça de ter confissão aqui o caminho da libertação começa no confessionário o caminho da cura começa no confessionário só o padre pode dizer teus pecados te são perdoados meu filho vai em paz só o padre pode dizer eu te absorvo todos teus pecados ninguém mais pode fazer isso ele foi ordenado para isso por isso temos que ter todo nosso respeito nossa gratidão porque o sacerdote quando ele faz isso ele fez o maior exorcismo na nossa vida tem tanta gente que me procura fala irmã queria um padre exorcista confissão é o maior exorcismo que eu conheço nesta hora o inimigo não tem poder para fazer mais nada então sacramento da confissão pelo menos uma vez por mês meus amados a irmã não gosta de confessar não é questão de gostar é questão de obediência você precisa confessar uma vez por ano diz a igreja mas é muito pouco para mim é muito pouco pode ser que vocês estejam mais santo do que eu eu tenho a necessidade de confessar às vezes até uma vez por semana eu viajo toda semana eu quero estar em estado de graça e eu quero viver uma vida íntima de Deus e tem que confessar não adianta eu tenho que limpar a casa do meu coração para viver uma vida harmoniosa para viver uma vida de verdade não de mentira confissão segundo sacramento da santa missa o demônio odeia pessoas que vão a missa diária quem vai a missa diária tem todos os tipos de proteção na sua vida toda a coraça da justiça o capacete da salvação a espada do espírito santo você tem pela força da missa a missa é a fonte mais alta de proteção de exorcismo de pentecostes de cura de libertação de milagre que eu conheço ele fará de tudo para você não comungar o corpo e o sangue de Jesus porque uma pessoa que carrega dentro dele Jesus Cristo o demônio ele treme de medo ele tem pavor sabe que pavor ele não suporta a presença de Jesus é luz então ele não suporta chegar perto dessa pessoa vocês estão entendendo que o demônio vai fazer de tudo para você não ir para a missa porque a missa é o sacramento dos sacramentos missa jejum se você escutar minhas pregações vocês vão ver só nesse livro dos 40 dias de oração que é um livro que Deus me deu esta inspiração de fazer 40 dias de oração só esse livro aqui vocês vão encontrar vários dias de penitência de jejum sacrifício para que? porque nós precisamos ter uma vida mais assética quando eu controlo o meu comer eu consigo controlar todas as áreas da minha vida vocês tem noção o jejum é exigente eu fiz esses dias atrás 10 dias de jejum do dia 1º de agosto ao dia 10 de agosto o jejum de Daniel capítulo 1 porque eu costumo fazer o capítulo 10 mas essa vez eu fiz capítulo 1 jejum de Daniel capítulo 1 só legumes e água durante 10 dias é fácil? não porque a gente está muito indisciplinado a gente enche o nosso corpo de veneno a gente enche o nosso corpo de refrigerante a gente enche o nosso corpo de lanche e aí por isso que a gente chega aos 50 anos tem que o médico tirar tudo é diabetes é colesterol é um monte de coisa mas Deus fez uma vida em nós para ter uma vida saudável mas nem tudo nem tudo lhe convém meus amados é maravilhoso beber refrigerante é só que eu preciso fazer uma opção na minha vida se eu quero beber refrigerante eu tenho que saber é como uma pessoa que fuma que eu estou injetando nicotina no meu corpo conscientemente eu estou destruindo os bens que Deus me deu como meu fígado meu coração meu pulmão meus zins uma pessoa que não bebe água conscientemente ela está prejudicando os seus zins ah não gosto de beber água ótimo prejuízo vai ser grande imagina uma pessoa ter que tirar um rei gente fazer emote e assim por diante então nós precisamos entender que tudo que nós fazemos tem um preço a pagar tem consequências então se eu tenho uma vida já um exercício de oração quando eu pego esse livro para rezar eu vou ler pelo menos o livro inteiro de êxodo eu vou sair do egito do egito da minha vida eu vou entrar na terra prometida vou vou rezar 40 painóssos por dia aonde eu vou exercitar em mim vou verbalizar isso senhor me livra do mal a oração que o senhor me ensinou é uma oração de poder uma oração de autoridade e quanto mais eu vou rezando as orações mais fortalecido eu fico com uma visão alargada do sobrenatural de enxergar se aquilo vem de Deus ou não se uma pessoa me fala uma coisa senhor me confirma se isso vem do senhor eu não vou aceitando tudo que me dão porque se ela falou uma voz profética de Deus pra mim tem que ser confirmado dentro do meu coração com a palavra com a igreja não é assim eu atendi uma pessoa que ela tava desesperada porque alguém risou pra ela e disse que ela é não ia viver muito tempo como que você pode dizer uma coisa dessa se você não é o autor da vida não é eu falei meu filho isso te trouxe tanta angústia você acha que isso vem de Deus primeira coisa quando uma coisa vem de Deus ela traz paz mesmo que seja uma correção fraterna Deus nos confirma de alguma forma o nosso coração é onde Deus fala eu não preciso ter medo então se eu sou uma mulher da palavra se eu escuto a palavra se eu estou movido pela palavra eu não tenho medo de fazer o que a palavra me orienta ontem quando eu tava vindo no avião eu tinha que descer em Guarulhos pegar um táxi pra ir pra Congonhas pra pegar um avião pra vir pra cá senão eu não conseguia chegar aqui pra pregar o retiro pra vocês então eu já vim no avião rezando o meu terço pedindo pra Deus escolhe o taxista que o senhor quer que me leve que eu não gosto de andar sozinha ainda mais só eu e uma pessoa masculina sempre gosto de ter alguém uma terceira pessoa comigo pra confirmar que aquilo que eu faço é de Deus a gente não pode né também a imprudência também não é de Deus então eu não tinha essa pessoa pra vir comigo e era o único meio de eu chegar aqui eu vi todos os voos era o único meio então eu falei senhor escolhe o taxista que o senhor quer às vezes a gente não reza nem pra isso era uma hora quase uma hora e meia de um aeroporto pro outro num trânsito então eu precisava ter uma pessoa com segurança e eu rezei antes eu rezo antes em tudo e aí quando eu peguei entrei naquele naquele táxi eu já senti muita paz naquele táxi e aquele taxista já começou a conversar comigo falar comigo e de repente ele deu uma abertura pra eu poder falar com ele de Deus e aí eu fiz uma pergunta escuta você é católico? ele disse assim senhor irmã sou católico minha família é católica meus filhos é católicos mas eu fui assaltado não tem muito tempo quase fui morto então eu fiquei com um pouco de trauma desse trabalho eu quero arrumar outro trabalho mas eu não tô conseguindo e aí então foi a chave pra evangelizar ele eu tinha sempre carrego um livro desse na minha bolsa pra quando Deus me mover pra dar pra alguém eu dou eu falei assim então eu vou te dar o meu livro você vai fazer durante 40 dias esse livro eu vou rezar por você nós vamos conseguir um emprego pra você em nome de Jesus Cristo eu vou assumir a tua causa diante de Deus junto com todos os meus intercessores gente aquele taxista chorou e ele foi tão tocado por Deus que ele falou assim irmã sabe o que você me faz pensar como você nem me conhece nem sabe só ouvi um pouquinho de mim e você já se compadeceu em fazer o bem pra uma pessoa que você não conhece ele falou assim isso me faz crer o quanto que Deus nos ama e as vezes a gente fica tão aprisionado né do nosso mundo no mundo que eu me conhece e as vezes Obrigado.